...dessa sétima fase da Operação Calvário, que foi chamada de juízo final. Bora ver esse resumo. O ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB, teve a prisão preventiva decretada e não foi encontrado em casa. Ele é apontado pelo Ministério Público da Paraíba como chefe de uma organização criminosa que teria desviado verbas de vários setores. Pelas redes sociais, Coutinho disse que foi surpreendido pela decisão judicial. Ele afirma que está fora do país em viagem de férias, mas vai antecipar a volta ao Brasil para se entregar e provar sua inocência. Esta foi a sétima fase da Operação Calvário. De acordo com a Polícia Federal, estão sendo apurados desvios de 134 milhões de reais de recursos públicos. 120 milhões teriam sido usados nas campanhas para governo da Paraíba. Em 2010 e 2014, quando Ricardo Coutinho foi eleito e no ano passado, na eleição do sucessor dele, João Azevedo, na época também filiado ao PSB. O esquema também envolvia organizações sociais contratadas para gestão de hospitais e de setores da educação da Paraíba. Ao todo foram 17 mandados de prisão preventiva e 54 de busca e apreensão em cinco estados. Paraíba, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. A operação prendeu políticos do PSB e fez buscas em endereços ligados a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O PSB afirma que apoia a apuração dos fatos se forem respeitados o processo legal e o amplo direito à defesa. O Tribunal de Contas diz que ainda não tem o posicionamento sobre a investigação. E em nota, o governo do Estado disse que desde o início da atual gestão, tem mantido a postura de colaborar com a Justiça durante as investigações. Então, essa foi a resposta do governo do Estado, porque ontem aconteceram mandados de busca e apreensão na residência oficial do governador, a Granja Santana, e também no Palácio da Redenção. Agora nós vamos voltar a falar ao vivo com o repórter João Tiago, que está com...